Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção! Ações da Airbnb podem valorizar mais de 100% e todo mundo conhece a Airbnb, né, Catoj? Todo mundo conhece, eu conheço, já aluguei apartamento pelo Airbnb e no vídeo de hoje a gente veio contar por que eu vejo muito potencial nessa empresa. Mas antes de mais nada, seguinte, você, comenta aqui embaixo comigo, investe nas ações da Airbnb? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Agora, pra quem não conhece, a gente trouxe claramente. Coloca aí quem é a Airbnb. Airbnb é uma plataforma onde anfitriões e hóspedes trocam moradia por dinheiro, ou seja, um modelo de aluguel de espaços peer-to-peer. O Airbnb consegue conectar pessoas que buscam espaço físico com aqueles que têm tal espaço disponível para oferecê-lo, ganhando uma comissão média de aproximadamente 12% volta pra mim. Todo mundo fala, ah, mas o Airbnb vai viajar pro Sul, eu já fiz isso, vai lá ver no Airbnb. Muita gente vai, né, de repente viajar pra um lugar fora, até lá fora. Inclusive, tem lugares que você vai lá pelo Airbnb, aluga apartamentos. Mas engana-se, engana-se. Quem acha que só tem isso na empresa? A empresa tem muita coisa que a gente vai falar aqui. Airbnb Experience. Você conhecia isso, Catochi? Esse não, é novo. Esse é novo, não. Airbnb é esperto. Você pode fazer um programa de imersão. Por exemplo, você gosta de um atleta olímpico, você pode fazer um programa de imersão com ele. Você quer aprender a fazer uma massa italiana, pode aprender lá com a nona. Quer dizer, não é só a questão de alugar um imóvel, entendeu, Catochi? Tem outras receitas também, Airbnb. Você também pode visitar lugares remotos aí, através da National Geographic. Então, não se trata só de um aluguel de imóvel. Trata-se do quê? Da experiência. Que é isso que a empresa vem fazendo. Ela quer trazer experiência. Ela quer trazer diversas maneiras de agradar o cliente. E olha só, Deis, coloca aí esse gráfico na tela. A ação está listada aí na Nasdaq, que é a bolsa de valores nos Estados Unidos. E, olha só, no início do ano, ela chegou a ser negociada aproximadamente 220 dólares. Está aí no gráfico na tela. Na data de hoje, as ações do Airbnb estão custando 154 dólares. Agora, por que, Carol, essa queda? Em 2020, claro, sofremos muito com o Covid. Em 2021 ainda estamos sentindo. A economia vem se recuperando, graças a Deus. Mas, em 2020, claro, que o Airbnb sofreu muito, porque as viagens se travaram. Não teve jeito, né, Catochinho? Todo mundo teve que fazer, teve que cumprir, está certo. O isolamento. E aí, olha só o que foi dito. Coloca aí na tela, por favor, essa frase. Olha lá. Estamos vivendo coletivamente a crise mais angustiante de nossa vida. As viagens globais pararam. Disse Chesky em um memorando. E também tem notícia de 2020. Olha aí, a gente coloca para vocês, a gente trouxe. Coloca na tela, por favor. Uma das startups mais afetadas pela crise, Airbnb, corta 25% da sua força de trabalho. 2021, o que a gente achou? Que as coisas iam melhorar e melhorar bem. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. A gente ainda tem essa pandemia. Porém, graças a Deus, as coisas estão começando a abrir o campo, né? A gente está vendo a vacinação, a gente está vendo as pessoas, né, o comércio voltando, a economia voltando. E olha só essa notícia que saiu, coloca aí na tela. A volta do turismo já está acontecendo, diz diretor do Airbnb. No segundo trimestre de 2021, Airbnb já teve mais reservas no Brasil do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Então, volta para mim. Graças a Deus, as empresas estão se recuperando, as empresas estão acreditando. Aquelas empresas que sofreram, elas sempre dão a volta por cima, né, Catochi? Bem, não. Boas empresas, bons negócios. Eu sempre falo isso. Elas vão se recuperar, elas têm estrutura, elas têm planejamento. Vai dar certo e logo, logo a gente vai ver todo mundo decolar. Brasil, o mundo todo, a gente quer mais aqui, ó. Todo mundo voa. Literalmente, né, Catochi? A gente quer que todo mundo voe, né? Literalmente. A gente quer mesmo que as pessoas voltem a fazer viagens com família, tudo isso que é muito bacana. Eu quero parabenizar, eu quero deixar aqui meu parabéns para a empresa, um grande abraço com essa notícia espetacular que saiu. A gente aqui vai fazer até todo mundo uma salva de palmas. Coloca na tela, por favor. Airbnb irá hospedar gratuitamente 20 mil refugiados do Afeganistão por tempo indeterminado, falou na terça-feira aí, 24 de agosto. Volta para mim, Catochi, todo mundo, uma salva de palmas. Parabéns pela notícia incrível da empresa. E aí, vamos colocar aí a frase dita nesse anúncio do CEO. Frase espetacular, linda, olha lá. Espero que isso inspire outros líderes empresariais a fazerem o mesmo. Não há tempo a perder. Divulgou ele aí na iniciativa. Então, muito bacana a gente saber disso e sim, vai inspirar com certeza muitos líderes. Dá uma olhada, tem mais funcionalidades aí do Airbnb. Tem mais, Catochi? Tem mais? Tem mais. Eu não sei de onde essas pessoas, menino de ouro, tiram tantas ideias criativas. Inova é dinheiro, atrai de dinheiro, a ideia é maravilha e é assim que a gente tem que ser. Olha essa notícia na tela, coloca aí. Airbnb com novas funcionalidades, aplicativo vai permitir aluguel de caverna e até de ilhas particulares. O que que é isso, Catochi? As suas funções da cena vai ser na caverna, calma. Ou na caverna ou nós vamos alugar uma ilha. Ou na ilha. Nós vamos alugar uma ilha e vamos chamar todos os nossos seguidores aqui para estarem com a gente nessa ilha. E o que que é importante a gente saber? Resultados da empresa, né? Para a gente ver lucro, como é que está indo também. Mas antes de falar os resultados, eu vim falar para vocês o seguinte. Não é impossível investir no exterior e já está simples, está fácil. Eu, Carol, uso a Avenue. Já deixo o link na descrição, Catochi, que é para o brasileiro já começar. Tem que dolarizar essa carteira, meu amor. Tem que estar exposto a gigantescas lá fora. Não espera mais. Com 50 reais, 100 reais você começa. E detalhe, Avenue, taxa zero, plataforma simples, gigantesca, Avenue. Não tem o que falar. E também, para você ficar tranquilo, tranquila, a plataforma é toda em português. O atendimento é todo em português. Então não dá mais para esperar. Não dá mais para ficar, ah, mas Carol, não. Você vai lá, clica no link, abre a sua conta na corretora. Em menos de 20 minutos você abriu e começa a investir. Com 5 dólares, 10 dólares, enfim, com o que você pode, meu amor. E aproveita, porque daqui a pouco você inclusive vai poder ter conta no exterior, sem taxa. E coloca a foto do cartão. Por favor, olha só, o cartão de débito aí em dólar pela Avenue. Notícia boa, hein? Meu cartão está chegando já. É, Alexandre, muito obrigada. Agora sim, vamos falar um pouquinho de Airbnb. Resultados. Airbnb cresce 300% em receita no segundo trimestre. A plataforma teve crescimento de 300% em receita no período, ultrapassando o segundo trimestre de 2019 em 10%, totalizando 1,3 bilhão de dólares. No EBITDA ajustado, também foi lucrativo. No segundo trimestre de 2021, EBITDA chegou a 217 milhões de dólares em comparação com uma perda de 397 milhões no segundo trimestre de 2020. Prejuízo líquido no trimestre, pessoal. Foi de 68 milhões, uma melhoria de 507 milhões de dólares em comparação com o segundo trimestre de 2020. E aí, meu amor, a pergunta é, vale a pena estudar depois dos indicadores, depois dos resultados, depois da gente saber tudo, né, que o Airbnb vai oferecer, tudo que ele quer oferecer? Mas antes, faz o seguinte, se você não é inscrito e inscrito no canal, você já vem, se inscreve aqui, ativa o sininho e fica por dentro do conteúdo. Na minha visão, não é recomendação de compra. Nós estamos retomando, nós estamos vendo a economia crescer, as viagens vão crescer e as pessoas vão precisar aí do Airbnb pra diversas coisas. Olhando os números, a gente vê que a empresa, ela tá melhor aí nos resultados já do que antes, lá em 2019, antes da pandemia. Então, pra mim, Airbnb tem muito potencial de crescimento, torço muito pela empresa e sim, acredito que vale muito a pena estudar. Vídeo aqui, vamos deixar um card. Como é que eu, Carol, como é que será que eu, Carol, investiria 10 mil reais no exterior? Você quer saber? Clica aqui no card e assiste o vídeo. Por hoje é só, Catochinho? Por hoje é só, time is money. Time is money. Ficamos por aqui, meus amores. Um beijo de luz, quem investe, o futuro agradece e rimou. Fiquem com Deus. Vou ao Brasil e até o próximo vídeo.